Bem-vindos senhores, mais um vídeo no canal do Turco, mais um modzinho do Asseto Corsa, para a gente se divertir aqui, estamos em Spa Procochã, vocês já devem ter percebido, eu estou usando o câmbio sequencial, esse mod, como vocês já devem ter visto também na tela de início que eu estou colocando nos vídeos a partir do vídeo passado, chama de Rollovers TCR Series, alguma coisa assim, já esqueci, mas aí na tela eu vou colocar certinho. O mod não é muito legal, não é muito legalizado, ele tem algumas coisas que não são originais, eu acho que foram pegas de outros simuladores, etc, etc, mas estava dando sopa por aí, o preço não estava tão caro, e aí eu decidi pegar. Ele tem o Alfa Romeo de Lieta, o Audi RS3, se eu não estiver enganado... Esse aqui que está do meu lado aí é o Subaru WRX, acho que também tem o Honda Civic Vox, o Volkswagen Golf GTI e o Ford Fox. Opa! Porrão, 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 uma das curvas mais chatas que tem aqui do Spa Prochã, e por chato entenda uma das curvas que eu menos consigo fazer direito. Estou usando os cambios sequenciais, como eu falei agora há pouco. São três voltinhas aqui, tá? Só para sentir qual que é desse mod aqui. Parece ser bem tranquilo, estou com 100% de dificuldade, está bem tranquilo para fazer as curvas aqui, de maneira competitiva, para fazer as curvas aqui. Um ponto de frenagem também, o carro é bastante estável, estou obviamente sem nenhuma ajuda. Nesse momento cai uma chuva delícia aqui na minha cidade, depois de um calor absurdo o dia inteiro. É isso aí. Depois de stop, opa! Uh, meu deus! Vamos lá! Olha o golfinho aí na frente. Eu estou achando um mod bastante estável, está até muito fácil pilotar esses carros aqui. Não estou travando pneu, não estou distracionando. São carros potentes, cara. O carro parece que é meio anestesia... Uh, meu deus! Jesus amado! Caramba, está caindo um mundo de chuva aqui. Mas não estou reclamando. Então o carro está meio anestesiado, parece. Sabe quando as reações dele é muito prevista, muito tranquila de prever o que vai acontecer? É bom, se for assim mesmo, é um carro muito legal para pilotar. Tentar pressionar direito aqui para encostar no carro da frente. É um Subaru, assim, é um Subaru. Subaru, Subaru. Acho que é Subaru, né? Não sei. Uh, purrão! Agora foi. Mais ou menos, né? Perdi um pouco de contato de novo. E essa outra coisa continua com muitos mods legais, né? Acho que vai ser imortal esse simulador aqui. Igual é o R Factor 1 até hoje. E, bom, tem muito mais mods que o R Factor 1. Acho que, pelo menos, muito mais mods de qualidade. Acho que o Assetto Corsa já... Opa! Em Barrigueira. Acho que o Assetto Corsa já superou. Será que já superou? Acho que sim, né? Se não em quantidade, porque tem muita tranqueira para o R Factor, pelo menos em qualidade eu acho que sim. O carro é bem lento, né? Uh! Passei reto! Ai! Na hora que eu freiei, eu senti que eu tinha freado tarde demais. Uma última volta. Três voltinhas aqui só, só para sentir esse mod. Eu vou deixar um link da página onde vocês podem comprar o mod. Tá? Se vocês procurarem direito por aí, acaba achando um jeito de pegar o mod sem pagar. Mas eu não recomendo. Por mais que não tenha só conteúdo original. Eles têm pego algumas coisas de outros mods, de outros simuladores. Uh! Não recomendo baixar mods pagos sem pagar, porque é bom que você acaba prejudicando a comunidade. Quanto mais pessoas ganhando dinheiro fazendo conteúdos legais, mais conteúdos legais a gente tem. vai se dar não pra não. Vai ser lá do lado mesmo? Vai ser lá do lado mesmo? Está aqui do meu lado ainda. Ai jesus! Uh! Muito bom, muito bom! Olha o save aqui na frente, que bonito esse carro hein! Caramba! Olha o save aqui na frente. Coisa linda! E o cabezinho sequencial continua funcionando aqui muito bem. Muito boa a compra que eu fiz dessa vez. Mas dá para usar tranquilamente o câmbio, ao contrário do Derexperts que eu comprei usado e me arrependi amargamente de tê-lo adquirido. Oh meu Deus do céu! Não! Agora já foi. Esquece. Agora não chega mais em ninguém ali. Mas ó, pode, que legal. Vale a pena? Não vale muito a pena, vou te falar a verdade, eu não compraria não. Não é tão bem feito assim e eu achei muito esquisita a física desses carros. Tem mais mods legais aí para comprar na fila antes desse aqui. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado desse videozinho, só para apresentar esse conteúdo aqui. Mais um conteúdo de qualquer forma legal para o assunto do Corsa, beleza? A gente se vê então nos próximos vídeos pessoal. Falou, tchau, tchau!